Olá pessoal, meu nome é Michelle Fitzsimons e eu sou estudante da Universidade do Estado da Califórnia e o meu curso é Administração de Empresa, focado na área de Marketing e Relações Públicas. Eu gostaria de introduzi-los a um projeto que estou trabalhando para uma das minhas classes. O nome do projeto é Inovação e Paz. E o tópico selecionado para o meu grupo escolar é os problemas causados pelo uso de drogas e bebidas alcoólicas nos alojamentos especializados para os estudantes. Depois de entrevistar o diretor da polícia, Sargento Gonzalez, da Universidade Estadual da Califórnia, ficou claro para mim que os alunos usam drogas e bebidas alcoólicas por duas razões principais. Uma é para se livrarem do estresse e da pressão causada pelo intenso estudo. Duas, para muitos estudantes entrando na fase da faculdade, significa também mais liberdade, porque pela primeira vez, para muitos deles, eles estão longe dos seus pais e também a comunicação e os novos amigos que eles estão fazendo na faculdade. O objetivo desse projeto é selecionar diferentes ideias, diferentes ideias para solucionar esse problema. Estou contando com o seu apoio, só por favor, envie as suas ideias. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!